Assaltantes aproveitaram o feriado para furtar residências. No bairro Floresta, na região leste de Belo Horizonte, quatro homens invadiram uma casa que estava vazia. Um vizinho percebeu a movimentação estranha e chamou a polícia. Quando os militares chegaram, os bandidos ainda estavam na residência. O quarteto foi detido. Graças ao vizinho, nada foi roubado. Apenas a cerca elétrica e o portão foram danificados. Bom, Bonique, nós que somos pais temos que estar sempre muito atentos aos filhos, né? A morte de um menino de apenas três anos, que se divertia num pedalinho que afundou, trouxe uma reflexão. É até que ponto os estabelecimentos que oferecem esse tipo de lazer e são preparados. Existe uma lei sobre esse assunto? Nossa equipe foi atrás de respostas. Acompanhe. O restaurante Rancho Alegre, em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, permanece fechado desde o acidente. Um bilhete pregado na entrada principal avisa que o estabelecimento só voltará a funcionar após o feriado prolongado de carnaval. No último domingo, uma criança de apenas três anos afogou na lagoa do restaurante após o pedalinho em que estava afundar. O equipamento tinha rachaduras. Além disso, segundo a polícia militar, não havia colete salva-vidas nos tamanhos adequados. De acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros, Marcos Vinícius de Santana, quem planeja se divertir em represas e lagoas deve estar atento às condições de segurança. O pedalinho é um tipo de embarcação bem estável e que transmite para a pessoa uma sensação de segurança. Por ser através dos próprios pedais que a gente faz a movimentação do pedalinho e a população tem que atentar para a prevenção de acidentes. Então, mesmo num pedalinho, tem que se observar a questão da conservação da embarcação, o uso de colete salva-vidas e a presença de salva-vidas caso haja necessidade, caso haja grande concentração de público. Ainda segundo o capitão, a determinação de que estabelecimentos particulares disponibilizem os itens cabe aos municípios. No velório da criança, o pai estava tão desolado que não sabia dizer se queria a punição dos responsáveis pelo restaurante. Não sei se é revolta, se é raiva, o que é que dá para falar nesse momento sobre o restaurante. Agora vamos falar de futebol. Cruzeiro, de volta aos trabalhos. O Atlético focado na estreia na Libertadores da América. Para comentar esses detalhes da preparação dos equipes ao vivo, Everton Guimarães, direto dos nossos estúdios. Everton, pesa em cima do galo essa partida de amanhã? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Munique. Pesa, pesa muito. Doze anos que a torcida esperava esse momento e, enfim, o momento chegou. E aí, um momento que torna-se ainda mais especial pela chegada do Diego Tardelli. Principalmente pela confirmação do Tardelli no jogo de amanhã. Agora, uma peça fundamental em tudo isso não é o Tardelli. A peça fundamental é a torcida. Fez a diferença no passado e pode ser muito importante nessa caminhada do Atlético dentro da Copa Libertadores. Falando em torcida, a gente lembra de Independência. E falando em Independência, vamos conferir aí na reportagem. O primeiro jogo no Independência em 2013. De cara, o estádio recebe um clássico. Amanhã tem Atlético e São Paulo. Libertadores. Essas cadeiras vazias aí vão ficar assim. A gente sabe que isso aqui com a torcida vira um caldeirão. Muitos jogos, nós conquistamos a vitória graças ao torcedor também por ter nos incentivado. O jogo é tão importante que o Atlético voltou ao Independência antes mesmo da partida contra o São Paulo. Um treino técnico para reconhecimento do gramado. O gramado acabou estando um pouco mais bonito do que terminamos o ano aqui. Mas o campo está um pouco duro. Creio que deve molhar para tentar ficar um pouco mais rápido o campo. A verdade é que a maior parte deste grupo do Atlético conhece cada canto do Independência. No ano passado mesmo, ninguém venceu o Galo aqui. Foram 16 vitórias e 7 empates. O jovem Bernard, por exemplo, sabe os atalhos. É o artilheiro da equipe no Novo Independência com 8 gols. A gente está há tanto tempo dentro de casa sem perder. Então vai ser um fator que vai nos ajudar bastante. A torcida fez sua parte ano passado, nos ajudou. Compareceu sempre em um público muito grande. Então eu tenho certeza que isso vai ser um fator que vai nos ajudar. Que é o fator casa que vem nos ajudando a cada jogo que a gente vem jogando aqui no Independência. Quem está doido para jogar com o Independência lotado é Diego Tardelli. A reestreia do atacante com a camisa do Galo vai ser em grande estilo. É a primeira vez dentro do campo. Tive no jogo do Corinthians no ano passado, no começo do Brasileiro. Mas é uma outra sensação você estando aqui dentro. E na quarta-feira lotado é uma pressão, é um caldeirão que vai ser bom para a gente. A gente tem que usar esse caldeirão a favor. Ainda mais uma Libertadores, que é um campeonato curto, rápido. Então isso aqui influencia muito. O que esperar de Tardelli amanhã, Everton? A confiança nesse reencontro da torcida com a Independência e consequentemente com o Tardelli é uma esperança muito grande de gols. A gente vê um São Paulo ainda em formação, embora o São Paulo tenha já feito alguns jogos pelo Campeonato Paulista e também pela Libertadores nesse ano de 2013, ainda é um time em formação, com um lado da defesa do Rodolfo muito pesado e o Atlético pode tirar muito proveito exatamente pela velocidade do Tardelli e pela velocidade do Bernardo e Munique. O Cruzeiro é líder do Campeonato Mineiro e agora voltou aos trabalhos. Como é que está o clima, aliás, lá na Toca da Raposa com essa liderança do Mineiro? O clima não poderia estar melhor, principalmente com a notícia, não é? Que chegou agora à tarde lá na Toca 2, a liberação do Diego Souza. Diego Souza vai a campo contra o Guarani no dia 17 e estreia, enfim, com a camisa do Cruzeiro. Clima bom, os jogadores vieram de folga, uma folga merecida pelo início dos trabalhos e o zagueiro Bruno Rodrigo, inclusive, Paulo Leite, Munique, fala dessa paralisação, desses dias de folga e do retorno aos trabalhos. Depois de três dias, eu acho que merecidos aí, né, pelo nosso esforço na pré-temporada, né, tivemos dois bons jogos aí com resultado positivo, isso ajuda bastante. E depois de uma boa folga aí, que deu para todo mundo descansar, hoje um treinamento muito bom, muito proveitoso, acredito eu. A seguir, você vai ver que motoristas são parados nas blitz das leis secas das rodovias aqui em Minas Gerais. E a festa dos blocos de carnaval em Belo Horizonte, você confere já já, aqui no Jornal Bande Minas. Agora são 7 horas e 10 minutos, fique com a gente. E a festa dos blocos de carnaval em Belo Horizonte, você confere já já, aqui no Jornal Bande Minas Gerais. Legenda Adriana Zanotto